Bom dia, gente. Eu sou a Neistela, sou vice-coordenadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa do NAP, Escola da Metrópole. Nós estamos aqui com vários membros que depois a gente vai poder apresentar. Mas queria dizer para vocês que a gente está dando início hoje ao segundo seminário, segunda mesa. A primeira foi o mês passado. Hoje nós estamos fazendo a segunda e vamos ter uma terceira dia 18 de junho. Então, o nosso tema hoje é Cidades para Todos e para Cada Um, Construindo Metrópoles Sustentáveis e Democráticas. E antes de falar um pouquinho sobre atividade, eu queria de imediato, já agradecendo, mas chamar os nossos conferencistas e comentaristas aqui presentes conosco hoje, que nos dá muita honra. Então, eu queria chamar a professora Clare Colombe. Por favor. Bem-vindo. Ela vai, daqui a pouquinho, se apresentar. É um longo currículo e acho que ela vai se apresentar melhor do que eu apresentaria. Então, daqui a pouquinho... Eu queria chamar o professor Eduardo Vasconcelos. Depois eu vou poder apresentar um pouquinho, oportunamente, cada um, mas, bom, deixa eu já falar. Professor Eduardo Vasconcelos. O professor Eduardo Vasconcelos é engenheiro e sociólogo, doutor em ciências políticas, vinculado à Associação Nacional de Transporte Público, diretor do Instituto Movimento. Tem um livro que se chama Mobilidade Urbana e Cidadania, que foi indicado para o Prêmio Jabuti em 2003. E é uma das maiores autoridades em mobilidade urbana. Então, é uma honra muito grande tê-lo com a gente hoje aqui. Queria chamar o Simão Pedro. Simão Pedro, que é professor universitário. Com graduação em filosofia, mestrado e sociologia pela PUC. Coordenador da pós-graduação em gestão pública municipal da Unifai. E foi deputado estadual por três mandatos, de 2003 a 2014. E foi secretário de serviços de São Paulo. Onde ele fez muitas ações inovadoras. A secretaria de serviços, que antes dele era uma secretaria que ninguém queria. E depois que ele passou pela secretaria de serviços, se tornou uma secretaria cobiçada. Ele vai poder falar um pouquinho dessa experiência. E ele escreveu um livro que saiu pela Fundação Perseu Abramo, que é a inovação nos serviços públicos na cidade de São Paulo. Queria chamar a Elane Mineiro, educadora, que é integrante do Fórum Cultura da Zona Leste. Moradora da cidade de Tiradentes. Muito obrigada pela tua presença aqui com a gente hoje. E queria chamar o Sérgio Leitão, do Instituto Escolhas, que é advogado, fundador e executivo do Instituto Escolhas. Foi diretor de políticas públicas e diretor de campanhas do Greenpeace no Brasil. Onde ele trabalhou por dez anos. Também foi diretor do Instituto Socioambiental. Viveu por dois anos em Nova York, época em que foi voluntário da Rainforest Foundation. Foi assessor para temas sociais e ambientais do ministro da Justiça José Gregory, no governo Fernando Henrique, advogado do Núcleo de Direitos Indígenas, entre outros. E ele também coloca aqui no currículo dele que ele é pai de duas filhas, que eu achei muito interessante. Bom, gente, queria dizer um pouquinho para vocês que o nosso NAP, Escola da Metrópole, ele está organizado como um núcleo de apoio à pesquisa, que é vinculado à pró-reitoria de pesquisa, mas também como um grupo de estudos aqui do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP. E a gente, então, também faz um agradecimento muito especial ao professor Paulo Saldiva, por essa abertura que teve para que a gente pudesse ter esse grupo estabelecido aqui. Antes de começar, bom, e o seminário de hoje, nessa segunda mesa, na primeira mesa, a gente discutiu bastante a questão do plano diretor e as questões integradoras da política que reforçam a importância de uma gestão transversal. E essa mesa de hoje busca discutir ações que resgatam, em diversas áreas, transporte, cultura, tecnologia, instrumentos participativos e políticas de inclusão, o valor da pessoa, cidadã e sujeita de direitos como componente essencial e combustível da gestão urbana. Então, a mesa vai começar com uma experiência internacional que a professora Clare Colombo traz para a gente, mostrando os exemplos, por exemplo, de Barcelona e Londres. Depois ela vai nos colocar algumas questões instigantes também para que a gente possa pensar mais aqui focado na nossa realidade e possa ouvir as outras apresentações sobre isso. Eu queria fazer um agradecimento muito especial ao grupo do DCE, que está aqui, e que foi responsável tanto pela logo do NAP, do Escola da Metrópole, quanto pela arte também dos seminários, dos convites que a gente está divulgando. Queria agradecer aqui a presença dos demais membros do nosso NAP, e até pedir para que eles se levantassem para se identificar aqui. Então, o professor João Itaker, que é nosso coordenador da FAO. Professora Maria Paula Dallari Butti, que é professora da Direito, professora associada a Direito Público. Professora Luciana Royer, que também é da FAO. Professor Fábio Gonçalves, que é também da FAO. Nós temos também a professora Renata Bichir, que é da IACHI. Luiz Maçoneto, professor Luiz Maçoneto, professor de Direito Urbano, que teve na primeira mesa, fez uma fala muito bacana para a gente na primeira mesa. E o professor Eduardo Marques, que é do Centro de Estudos da Metrópole, está fora, mas ajudou muito na organização desses seminários. Nós temos uma parceria com a Ciência Paul, com o professor Patrick Legales, e também a professora Leda Paulani, que é da Economia. Esqueci de alguém? E, mais importante de todos, que eu ia esquecendo de falar, o professor Fernando Haddad, que também faz parte desse grupo. E eu queria fazer um agradecimento muito, mas muito especial mesmo, aos dois pesquisadores associados do nosso NAP Escola da Metrópole, a Mariana Skaff e o André Kuaque, sem os quais esses seminários não estariam acontecendo. Bom, gente, muito obrigada. E sem mais... Ah, não, eu tenho alguns avisos rápidos antes de passar para a professora Clare. O primeiro aviso é que nós estamos ao vivo pelo www.iea.iea.usp.br, que esse seminário, como o anterior, está sendo gravado. Então, quem não tem a oportunidade de estar presente ou que quiser assistir depois vai poder. As perguntas vão ser feitas ao final, depois das falas ao microfone. Por favor, coloquem seus celulares no silencioso. E eu queria agradecer muito à equipe de tradutores, que está ali atrás com a gente também, nos apoiando e fazendo a tradução simultânea depois para quem precisar. Tá bom? Muito obrigada. Que a gente tenha uma boa manhã de seminário. E vamos em frente. Professora Clare Colombe. Muito obrigada. Obrigada. O mundo é seu. Obrigada. Bom dia a todos. Eu vou me apresentar, mas antes, eu gostaria de agradecer a Nistela Haddad, João Whittaker e o Instituto de Estudos Avançados pelo convite para voltar a São Paulo. Essa é a minha segunda visita à cidade. Estou muito feliz por estar aqui. Eu vim pela primeira vez há três anos e era um contexto político bem diferente. Então, é uma certa tristeza em voltar a São Paulo agora por causa disso. De qualquer forma, é uma honra falar sobre políticas urbanas com muitos de vocês aqui hoje. Bom, eu sou sociologista e planejadora urbana. Eu sou francesa, como vocês podem perceber pelo meu sotaque. Mas eu morei e trabalhei em vários países europeus. Eu estudei na França, fiquei muito interessada nas questões urbanas e depois eu fiz um PHD em planejamento urbano na Inglaterra, que, diferente do Brasil e da França, tem uma tradição de planejamento urbano vir das ciências políticas, sociologia, e foi por isso que eu fui estudar lá. Depois de um trabalho breve na administração pública europeia, eu voltei à universidade como professora em tempo integral, em 2005. E agora eu ensino sociologia para planejadores urbanos na Barclays School of Planning na University College London. Também trabalhei muito em várias cidades europeias, Barcelona, Berlim, Paris e Londres, é claro. Mas hoje eu vou focar em duas cidades, Londres e Barcelona. Eu vou usar esses exemplos para estabelecer um debate direto com o que tem acontecido aqui em São Paulo sobre cidades progressivas ou ex-cidades progressivas e o que elas podem fazer numa era reacionária. Eu vou falar como que isso acontece no contexto europeu. E vou focar especificamente, como eu disse, em duas cidades que foram bem emblemáticas de formas diferentes, com prefeitos esquerdistas e nova geração de prefeitos esquerdistas também. Bom, antes, eu quero dar alguns exemplos do que eu quero dizer quando eu falo sobre cidades progressivas em contextos reacionários. Aqui, uma citação de uma publicação do prefeito de Londres e Paris publicada no Financial Times dois dias depois do referêndum do Brexit. Eles publicaram uma carta em que explicavam que não importava o que acontecesse com o Brexit, essas duas cidades iam ficar abertas ao mundo, à migração, e que iam trabalhar juntas contra a letargia das nações e estados. E eles explicam como as cidades e prefeitos estão liderando a mudança no século XXI contra essas novas ações reacionárias que não estão preparadas para lidar com alguns desafios futuros, como mudanças climáticas e questões residenciais. E um grupo de prefeitos europeus, como Ada Colau, de Barcelona, Ana Hidalgo, de Paris, e Spiros Galinos, de Lesbos, ao mesmo tempo, publicaram uma carta dizendo que são cidades de refugiados. Governos nacionais estavam muito inativos com relação a essa crise de refugiados na Europa, e esses prefeitos então se prepararam para oferecer suas cidades como um porto seguro e um local de abrigo para os refugiados dizendo que a sua infraestrutura estava preparada para dar as boas-vindas aos seus refugiados em suas cidades. Um outro exemplo que vocês devem conhecer foi nos Estados Unidos. Vocês devem lembrar que depois da eleição do Donald Trump, vários líderes de municípios publicaram declarações oficiais dizendo que, independentemente do que a administração do Trump fizesse, elas continuariam sendo cidades abertas e que não iriam colaborar com as autoridades para deportar imigrantes ilegais. Em São Francisco, eles publicaram uma declaração dizendo que a cidade continuaria acolhendo minorias gays e outras populações marginalizadas pela administração do Trump. Eu estou usando esses exemplos para fazer essa pergunta. Até que ponto estamos testemunhando uma nova onda de líderes municipais como arenas progressivas nesses contextos reacionários nacionais. Na Europa, isso pode significar coisas diferentes, como governos xenofóbicos, como o da Hungária, por exemplo, ou simplesmente governos autoritários, como o do Reino Unido e nacionalistas também. Em muitas cidades europeias, temos uma divergência clara entre o discurso nacional e a agenda dos municípios. Às vezes, é uma oposição explícita, e eu vou dar exemplos mais tarde sobre Londres, mas também houve uma nova onda de municípios eleitos, prefeitos eleitos na Europa, e eu vou dar exemplos diferentes hoje. Um de prefeitos esquerdistas tradicionais, como a Ana Hidalgo, do Partido Socialista da França, que tem ideias novas sobre como governar uma cidade. E outro exemplo, talvez até mais interessante, é uma onda de prefeitos, especialmente na Espanha, que vem de novos movimentos políticos, que vem mesmo de um movimento popular. E eu vou explicar isso com o caso de Barcelona. Bom, então, eu vou focar nesses dois casos. eles não são comparáveis, não, são bem diferentes. Mas são duas cidades em que eu já vivi, trabalhei e fiz pesquisa nos últimos anos. Também trabalhei com movimentos sociais das duas cidades e fiz também trabalho de consultoria para o governo de Barcelona. Então, eu vou dar perspectivas diferentes da minha pesquisa e também como ativista e conselheira política. Barcelona é uma cidade de tamanho médio, pequena comparado com São Paulo, num estado descentralizado que está passando por uma crise política por causa do movimento de independência catalão. Já Londres é uma grande cidade global, a maior área metropolitana da Europa e que está num estado muito centralizado. E os dois prefeitos estão juntos aqui nessa foto. Eles se encontraram no ano passado para falar sobre políticas residenciais novas. Eu vou falar depois mais sobre isso. Bom, eu vou falar sobre dois tópicos e no final vou tentar conectar ao debate brasileiro. E os tópicos são o potencial de prefeitos progressivos para alcançar mudanças urbanas em contextos nacionais e internacionais difíceis, para dizer o mínimo. E vou focar também na articulação entre participações públicas, movimentos sociais, políticos e vou falar também sobre questões de residência e de planejamento especificamente. Primeiro vou começar com Barcelona. Como eu disse, é uma cidade relativamente pequena comparada com os padrões brasileiros. A cidade tem 1,6 milhões de habitantes e ela tem o tamanho de Paris. Mas ela faz parte de uma região metropolitana maior que fica entre 3 e 5 milhões de habitantes ali na região dependendo da sua forma de mensuração. Bom, há um desenvolvimento planejado, bem padronizado que todos os alunos de urbanização estudam, mas na ditadura de Franco o desenvolvimento da cidade ficou muito mais desgovernado, desplanejado e desregulado, como vocês podem ver aqui nesse mapa. Diferente do planejado. E uma característica interessante de Barcelona é que desde o retorno da democracia na Espanha, assim como no Brasil, os movimentos sociais foram fundamentais para a transformação das políticas urbanas e do planejamento urbano. na transição da ditadura para a democracia, as associações de vecinos foram fundamentais para formular a nova democracia dos city councils ou conselhos municipais. E ainda são importantes para canalizar a demanda política local. Há uma nova geração que surgiu depois disso e que eu vou mencionar mais tarde. Então, a Barcelona estava sendo governada pelo Partido Socialista até 2011, com prefeitos bem conhecidos. Mas, em 2011, houve um período rápido de um governo direitista e, depois de então, em 2015, começou a ser governada por uma mulher que era ativista radical da Plataforma de los Afectados. chamada Ada Colau. Vou falar sobre ela daqui a pouco. E vou focar nesse período recente de mudanças urbanas e a emergência desse novo movimento político. Muitos de vocês, de uma geração mais antiga, conhecem Barcelona pelo El Modelo Barcelona de Urbanismo. Era uma cidade famosa por esses princípios urbanos que ficaram cristalizados e famosos internacionalmente. houve trocas de boas práticas entre arquitetos e urbanistas. Mas, na década de 80, houve um modelo progressista novo de urbanismo. Um dos principais princípios desse modelo Barcelona era a importância para a transformação de espaços públicos, serviços de bairro, infraestrutura local bem distribuída por todo o bairro, participação pública e, é claro, que teve também os Jogos Olímpicos que deu a Barcelona uma posição no imaginário coletivo. Isso levou a uma transformação espetacular da cidade, disso daqui, antes das Olimpíadas, para isso, que é como conhecemos a cidade agora. Esse modelo dependia de liderança política forte, prefeitos visionários que tinham grande importância, davam grande importância ao desenho e arquitetura urbana. Mas, com essa onda de movimentos políticos, houve um argumento de que essa mudança estava sendo muito rápida na direção de megaprojetos e mega eventos depois dos Jogos Olímpicos. Então, houve uma crítica de que o modelo estava muito orientado para marketing da cidade e competitividade para a cidade e não no bem-estar de seus habitantes. Há bastante crítica a respeito disso e isso é a base da contestação dos movimentos sociais de hoje sobre o que o novo governo da cidade está tentando mudar. Como vocês sabem, no contexto desse modelo de Barcelona que estava crescendo, houve bastante protesto na Espanha. Esses movimentos receberam diferentes nomes. Democracia real e a que começou em Madrid, mas que chegou a Barcelona rapidamente, já em maio de 2011. Esse movimento era bem popular, um coletivo de pessoas de diferentes origens e de diferentes agendas que queriam lutar contra a corrupção e contra os cortes nos gastos públicos e a favor de mais democracia e melhores condições de residenciais. Em muitas cidades espanholas, esse movimento que começou como um movimento geral pela democracia contra a corrupção, quando finalizou, passou para os bairros e focou mais em questões urbanas locais. Em Barcelona, a nova geração que participou desses movimentos, então, voltou aos seus bairros e começaram a se envolver em movimentos sociais urbanos locais, questões de planejamento urbano e começaram a trabalhar em demandas mais concretas naqueles locais. em Barcelona, isso criou uma nova geração de ativistas. Não era igual àquela geração antiga logo depois da transição para a democracia. Não, algumas dessas pessoas vinham de diferentes movimentos, alguns da cultura, da arquitetura, muitos acadêmicos também se envolveram nesse movimento e se tornaram muito ativos nesses anos em que houve um governo direitista em Barcelona. Isso foi importante porque esse movimento levou a uma revolução na Espanha em maio de 2015 em muitas cidades espanholas. A eleição trouxe novos movimentos que eram as plataformas dos cidadãos e que levaram a novas cidades de mudança. A mais famosa agora é Madrid e também Barcelona, mas muitas outras cidades espanholas que venceram através desses movimentos políticos que saíram desses movimentos urbanos coletivos depois do evento de maio. Do ponto de vista de pesquisa foi muito interessante saber o que aconteceu com esses movimentos. Eles trouxeram uma nova leva de políticos, gente mais jovem, o pessoal na administração, no governo de Barcelona está por volta de 30 anos, muitos com uma educação acadêmica bem privilegiada e como ponto comum eles têm a retórica do comum e do bem comum. Eles estavam muito baseados no movimento social, principalmente no movimento habitacional. a nossa prefeita de Barcelona, Ada Colau, apoia isso e inicialmente esses movimentos eram muito radicais, eles queriam tratar das desigualdades da cidade, melhorar a questão da habitação, democratizar vários serviços na arena política, o direito à cidade, a democracia radical, tudo isso eram coisas que eles estavam promovendo. Isso criou muitas expectativas e atenção internacional na Inglaterra, o Guardian escreve sobre isso todos os meses porque estão fascinados com o que está acontecendo na Espanha e ele já vê isso como uma utopia de esquerda nas cidades europeias e isso tem gerado grande expectativa e atenção internacional sobre essa nova onda de movimento. Em Barcelona, a situação ficou complicada porque há um governo de minoria, eles apenas têm 11 conselheiros eleitos de 41 e isso significa que eles tiveram que fazer uma aliança ad hoc com outros partidos, mas eu acho que vocês conhecem um pouquinho sobre o governo de coalizão aqui no Brasil. Eu não vou falar sobre todos os detalhes, mas quero dar exemplos que fizeram a diferença. Eles tinham um programa muito radical com uma plataforma bem conhecida, posso comentar mais sobre isso, onde as pessoas se juntavam, promoviam ideias e se essas ideias são seguidas por decisões no conselho local, isso aconteceu com relação aos espaços, sustentabilidade, como acontece aqui em São Paulo, também na questão dos transportes, mas o que a gente vê aqui são essas superquadras que você simplesmente retira os carros de quadras de Barcelona completamente e transformando os espaços em espaços públicos permanentemente, mas não só nos domingos. Isso é muito controverso porque há problemas para os negócios que dependem dos automóveis e veículos, mas os protestos vêm acontecendo. Uma outra atividade bem radical foi quando a prefeita quis fazer a remunicipalização dos principais serviços, por exemplo, eletricidade para todos, os prédios públicos, a Barcelona Energia está trabalhando, eles estão tentando repatriar esses serviços públicos que foram privatizados e principalmente eles querem remunicipalizar a gestão da água, que é muito controverso, porque sempre foi uma coisa privatizada para uma outra empresa, um movimento muito forte da Águas Vida que quer mudar isso. Eles estão procurando apoio de outros partidos para um referendo sobre o assunto nas próximas eleições. Eles fizeram muito com relação às políticas sociais, mas eu quero falar sobre áreas em que se desenvolveram muito, com relação à habitação, por conta da agenda pessoal da prefeita com relação às famílias serem retiradas de suas casas, ainda há 10 despejos por dia em Barcelona, mas está diminuindo. Eles tiveram muito sucesso na criação de novas unidades de habitação, é muito diferente na Espanha do que em outros países, seja propriedades ou para aluguel. Nós não sabemos como isso tudo vai ser implementado, mas conseguiram gerar um acordo em que qualquer local de construção vai ter pelo menos 30% de habitações novas. Vamos ver como isso funciona. Casas acessíveis, a preços acessíveis, vamos ver como isso funciona. e por último, a última área que eu quero falar é a questão do turismo e como os movimentos urbanos contestaram os turistas que descendem sobre Barcelona todos os anos de acordo com regulações e taxações. Ela é uma das cidades mais visitadas da Europa, uma das cinco mais visitadas com mais de 10 milhões de turistas por ano e houve uma grande explosão de movimentos sociais criticando o impacto negativo da turistificação da cidade. Eu acho que isso acontece com qualquer cidade turística, aqui no Brasil provavelmente também, a transformação das lojas, a poluição, o ruído, a sujeira, há muito aborrecimento com o que está acontecendo, inclusive com a transformação de habitações em apartamentos de Airbnb. E a prefeita respondeu a isso, isso foi tão político, não houve muito tempo para se conversar sobre o assunto, foi um movimento grassroots, mesmo um movimento de base, houve uma lista com demandas, dez pontos que deviam ser objetivados com relação ao turismo pelo governo. Mas isso foi uma mudança muito difícil, tem havido algumas medidas políticas, o Conselho de Turismo está envolvido, houve a detração da candidatura da candidatura de Barcelona aos Jogos Olímpicos de inverno, também está se observando a governança do turismo por parte da administração da cidade e é preciso equilibrar os direitos dos visitantes com os direitos dos habitantes da cidade. E uma das questões e medidas mais controversas foi a criação de um banimento de novos apartamentos para aluguel. Há uma nova lei de zoneamento e planejamento que está tentando encerrar essas habitações turísticas. E o que é muito interessante é como isso gerou uma oposição maciça de lobistas e determinados interesses. O turismo é uma grande força econômica e isso não assentou bem com muitas pessoas. Houve muita oposição das grandes plataformas como o Airbnb, a associação de hosts que estão tentando lutar contra isso e o conselho da cidade de Barcelona juntamente com Paris, Amsterdã, Viena, Berlim, todas são cidades que estão tentando colaborar para tentar lidar melhor com as questões da habitação temporária e como regulamentar isso melhor. Eu não sei quanto isso é relevante para São Paulo ou não, mas no caso de Barcelona as plataformas digitais como o Uber que foi banido em Barcelona e o Airbnb acabaram se tornando pontos centrais de lobbying. Então, no caso de Barcelona e outras cidades europeias, o Airbnb está fazendo uma operação maciça pedindo aos uberistas que lutem contra esse banimento. lutar contra a regulamentação e tentar proteger as unidades habitacionais. Agora, estamos começando a ver com alguns colegas na França e queremos expandir o projeto para as cidades latino-americanas que são essas grandes corporações digitais como Uber, Facebook, Airbnb, Cisco e outras para assegurar que eles implementem os padrões das cidades, os padrões municipais, não extraindo o valor dessas cidades. Bom, eu tenho aqui uma situação, uma citação de um jornalista espanhol a eleições em dez dias, então o veredito do primeiro mandato vai vir proximamente. Não é exatamente o que estava se esperando em termos de revolução, ficou ali no meio entre a esquerda e a direita alguns dilemas clássicos como a falta de poder, que é importante em determinados campos, grandes campanhas de jornais tentando forçar a mão do governo e que o governo tem que reagir contra o movimento social que se torna mais institucionalizado e isso acaba levando a uma discussão sobre a cooptação e também a falta de radicalismo da agenda. Os nacionalistas catalãs também acabaram dividindo o conselho ou o organismo político da cidade. Então Barcelona acaba ficando ali no meio dizendo que não vai apoiar nem os catalãs nem o outro lado porque a Espanha está muito dividida e isso acabou dificultando a aprovação de políticas governamentais. Eles criaram esse site em que várias prefeituras e outras organizações se juntaram a uma eleição municipal por toda Espanha em 10 dias e vamos ver quais cidades estão felizes em continuar com esse experimento e então vão ter mais tempo para isso. Bom, agora eu vou falar rapidamente sobre Londres. Londres tem uma história bem menos radical. Você não pode fazer em Londres o que fez numa cidade menor como Barcelona porque London a cidade de Londres na verdade é epítome de uma grande cidade. cidade foi o centro de um império que governou o mundo e uma grande parte da população britânica ainda sente nostalgia quanto a isso. Tem um papel preponderante na economia global, é também preponderante em termos de população e também na questão de investimentos internacionais. Isso tudo é muito importante para entender os problemas dos quais eu vou falar porque todos os ricos estão guardando o seu dinheiro em propriedades imobiliárias em Londres. Londres está se tornando uma cidade desconectada do resto do país, eles produzem metade do PIB da Inglaterra, é um país muito centralizado, mais centralizado da Europa e esse quadrinho aqui mostra como Londres está se tornando uma nave especial desconectada da economia e isso mesmo antes de a gente considerar o Brexit porque a cidade de Londres é contra o Brexit no meio de um mar de gente que é a favor. E aqui em termos de estatística se a gente falar sobre a desigualdade vindo da Europa na frente de um público paulista talvez pareça trivial, mas há estatísticas sobre desigualdade que talvez não sejam muito diferentes das de São Paulo e visto daqui talvez seja muito surpreendente o nível de desigualdade é a cidade mais rica da Europa mas provavelmente tem o maior número de famílias pobres são quase 300 vezes o número de pobres do que em outros lugares atinge um terço da população são as famílias mais pobres da Europa apesar de ser uma das cidades mais ricas do planeta lá há crianças que morrem de fome que não participam da escola e que não têm sapatos essas desigualdades são expressas em padrões de segregação pela cidade a nível macro você tem o o oeste e o oeste da cidade em comparação ao centro da cidade aqui nós temos a questão da habitação aonde você tem uma um bairro que não é tão ruim mas do lado você tem construções bem mais populares ainda há bastante estoque habitacional protegido para as pessoas pobres entretanto a crise de Londres é um dos principais problemas da cidade porque acaba alimentando as desigualdades de forma muito acentuada aqui em preto nós vemos a porcentagem das pessoas que passam metade que gastam metade do que ganham com custos habitacionais ou de aluguel para sobreviver na cidade a maioria das pessoas na classe média já não consegue mais comprar a sua própria casa as pessoas estão se movendo para cada vez mais longe da cidade e há favelas como vocês podem ver aqui por essas fotos eles encontraram 26 pessoas vivendo numa casa vitoriana com três quartos aqui aqui também nós temos esses puxadinhos sendo construídos nas casas milhares deles estão acontecendo em Londres para os imigrantes muitos dos nossos alunos de mestrado estão estudando essa informalidade e estudando o Brasil para entender esse fenômeno o que é na verdade muito irônico essa crise habitacional acaba acontecendo porque Londres é o destino dos super ricos que querem esconder seu dinheiro então houve trabalho jornalístico bastante interessante sobre lavagem de dinheiro corrupção sendo investido em propriedades imobiliárias em Londres escondendo esse dinheiro nenhuma dessas unidades vai para Londrinos esse dinheiro que poderia antes ser escondido nas Ilhas Caimã agora está sendo escondido na cidade então as pessoas não tem mais acesso à habitação aqui nós temos o incêndio da torre Grenfell em junho de 2017 aqui nós tínhamos unidades privadas e também sociais governamentais e isso acabou levando a uma campanha pela melhoria na segurança contra fogo na cidade contra incêndio na cidade de Londres e isso acabou levando a um símbolo dessa habitação tão desigual na cidade só para terminar nós temos um sistema de governo de duas camadas nós temos o governo metropolitano e aí as pequenas divisões dentro da cidade eles querem abolir as cidades Margaret Thatcher aboliu a autoridade metropolitana de Londres porque era muito de esquerda e de durante muitos anos nós não tivemos um governo metropolitano isso foi recriado nos anos 2000 esses prefeitos aqui eram do partido conservador ou do partido trabalhista eles incentivam mas não tem tanto poder a maior parte do poder está a nível da municipalidade ou do município o novo prefeito de Londres é Sadiq Khan ele é jovem progressista e também vem de uma família paquistanesa trabalhadora ele tem essa opinião sobre as minorias étnicas sobre a migração direitos LGBTQ ele quer que Londres dê as boas-vindas às minorias e ele também fez grandes promessas sobre a resolução dos problemas de habitação mas ele não tem muito poder para fazer isso aqui ele fala bastante mas talvez não tenha trazido tantos resultados e a razão pela qual ele talvez não tenha trazido tantos resultados é porque as autoridades são extremamente centralizadas eles dependem do financiamento do governo a maior parte do orçamento 70% vem do governo federal ou na verdade do governo central da Inglaterra e isso requer essa negociação constante com o governo federal o que equivaleria ao governo federal da Inglaterra há muitas tensões não só em Londres mas também entre o governo central e outras cidades devido a essas questões orçamentárias são questões problemáticas também do ponto de vista de habitação regional e para piorar há um legado da urbanização das cidades e qualquer algum aqui visitou Londres eles têm essas áreas verdes e o planejamento da cidade previa esse cinturão verde mas isso também tem custos com relação a igualdade da cidade viver em Londres está se tornando cada vez mais difícil e o que o prefeito fez há um documento estratégico que tem grandes objetivos do ponto de vista de construção de habitações novos desenvolvimentos imobiliários devem ser habitações com preços acessíveis e as municípios devem implementar isso também há incentivos ele criou um sistema de verbas para apoiar essa habitação então o município na verdade terá o poder alguns são um pouco mais de esquerda outros um pouco mais de direita alguns são mais conservadores e tem uma visão negativa com relação à habitação social então uma grande diversidade de experiências com o que está acontecendo em termos de políticas no centro de Londres houve um aumento explosivo de torres torres residenciais e eu recebi um amigo aqui do Brasil e ele viu essas torres e disse nossa isso aqui parece São Paulo com todos os prédios cercados e também a questão das demolições de habitação pública e seu redesenvolvimento com desenvolvedores privados para construir casas de luxo esse processo é feito por autoridades municipais em parcerias público-privadas e gerou muito protesto social em Londres porque há muita distração sobre unidades de residência social extremamente necessárias dá para ver aqui esse caso controvérsio olha mil unidades de habitações sociais foram destruídas e somente 80 foram construídas de habitações sociais isso está acontecendo em toda a cidade de Londres atualmente eu quero dar mais detalhes para vocês entenderem por que isso aconteceu o sistema de planejamento da Inglaterra é discricionário não há um plano de zonas que diz olha tem que ter 10% de habitações sociais não é uma negociação privada entre a autoridade local e o planejador por trás de portas fechadas não é algo público e aí temos planejadores jovens e não muito experientes como meus alunos de 25 anos que tem que negociar com grandes incorporadoras que tem todos seus advogados e economistas para saber quanto que eles conseguem extrair desses incorporadores para habitações sociais e lá há uma expectativa muito alta de lucro eles querem 20% de lucro margem de lucro já na escandinávia esses incorporadores esperam de 7% a 8% de margem de lucro então as negociações são muito duras rígidas e muitos credores não conseguem extrair muita constrição desses incorporadores para parte de habitação social e há muita discussão política sobre essa área cinzenta de negociação entre planejadores e desenvolvedores privados não é algo público ninguém fica sabendo do que acontece nessas negociações e muitas pessoas não tem treinamento econômico também para entender como que tudo isso é calculado eu gostaria de falar sobre o povo de Londres como que sua voz é ouvida e qual a interação entre essas políticas e os movimentos sociais é claro que na Inglaterra há um mecanismo de participação pública formal você pode escrever cartas você pode participar de consultas públicas sobre o plano diretor é algo bem formal como em muitos outros países no mundo em geral é só a classe média educada que frequenta essas reuniões são pessoas que tem tempo que estão organizados para defender os seus interesses de propriedade e às vezes também movimentos sociais organizados mas sem minorias sem idosos sem jovens esse é um problema clássico de participação de planejamento mais recentemente isso mudou com a introdução de um experimento bem novo e estranho que é chamado de planejamento de bairro isso começou com uma iniciativa do governo para conseguir participação popular é uma oportunidade para grupo de cidadãos de uma cidade se organizarem e produzir um plano de bairro que tem que estar alinhado com o documento de planejamento municipal que faz uma avaliação isso precisa passar por um referendo local e se aprovado ele se torna obrigatório isso foi aprovado há nove anos e está sendo usado por vários grupos de Londres mas isso não está fazendo a revolução esperada na participação pública no planejamento em primeiro lugar porque em geral ele só atrai grupos de classe média organizados e também isso criou grandes conflitos em Londres em algumas áreas aqui eu tenho um exemplo de um bairro que é ocupado pela comunidade judaica ortodoxa e nesse bairro diferentes grupos religiosos quiseram representar a população do bairro fazendo um plano para o bairro e concorrendo com outros grupos e aí o município decidiu não permitir nenhum plano para não criar essas tensões religiosas e étnicas e esses canais oficiais não limitaram a explosão de movimentos sociais em Londres há várias campanhas em toda a cidade contra a demolição de habitações sociais aqui temos um grupo de mães solteiras que se organizaram e fazem campanhas para habitações sociais também nessas incorporadoras e bairros com bastante diversidade étnica vocês já devem ter visto imagens desse bairro Tottenham que é um bairro bem misto com relação a sua etnia e esse bairro agora está passando por uma operação de renovação muito grande com incorporadores privados que querem acabar com tudo que faz com que esse bairro seja incrível essa diversidade social étnica e religiosa que existe ali então há campanhas agora tentando parar com essas políticas de habitação nesse bairro e eu queria mostrar também esse caso porque muitos brasileiros e colombianos estão envolvidos aqui são mercados latino-americanos ali localizados na Ward's Corner em Tottenham que fica ali em Londres e isso está sendo ameaçado de demolição por um grande incorporador então agora eles estão criando uma campanha para criar um plano alternativo há vários técnicos que casaram com a população latino-americana e estão tentando fazer essa campanha de uma forma mais londrina e com relação à mobilação social há muitos grupos que estão tentando institucionalizar suas práticas como alternativas de longo prazo para suas comunidades um espaço um espaço de esperança em Londres é que há uma explosão de fundos de fundos comunitários é um mecanismo em que as comunidades usam para tentar conseguir a propriedade dos terrenos para criar projetos com produções de habitações alternativas há várias iniciativas interessantes então que tem aparecido que é um motivo para o otimismo também eu quero terminar minha palestra falando rapidamente sobre duas coisas em primeiro lugar qual o papel das universidades nessas lutas e debates eu queria mencionar algo que eu acho interessante e não sei se ecoa algumas das práticas aqui de São Paulo é que em Londres houve uma coleção de movimentos grassroots para questões de habitação chamados London Just Space é uma rede de grupos comunitários lutando para criar locais mais justos e que suas vozes sejam ouvidas na universidade muitos colegas meus e muitos alunos meus estão se envolvendo de forma voluntária para ajudar com a questão do planejamento urbano e criando todo o conhecimento que eles precisam para mudar essas políticas de habitação isso tem sido feito de forma voluntária fora da sala de aula mas alguns colegas também fizeram experimentos dentro da sala de aula criando projetos com os alunos junto com esses grupos comunitários eu quero dar um exemplo do que foi feito a Laura Lees é uma acadêmica que fez muitos trabalhos sobre como prevenir a demolição dessas habitações sociais esse aqui é o trabalho produzido e alguns colegas meus da engenharia civil também trabalharam nisso temos muitos colegas que fizeram projetos para ajudar os grupos comunitários a se mobilizarem com relação às questões urbanas e de planejamento eu acho que é uma experiência interessante sobre a conexão entre a universidade os movimentos sociais e as políticas públicas se vocês tiverem interesse o link está aí disponível e podemos conversar mais sobre isso depois só para concluir voltando também aqui ao contexto de São Paulo eu gostaria de dizer que as cidades podem ser arenas progressivas progressistas em contextos nacionais reacionários e isso não se aplica só à Europa como vocês sabem bem aqui no Brasil na América Latina temos situações semelhantes mas há perguntas importantes que temos que fazer como pesquisadores ativistas e até profissionais praticantes no mercado para ver nessa perspectiva de comparação internacional qual o espaço de manobra que essas cidades têm entre o discurso e todas as alegações feitas quando os políticos chegam ao poder e o que eles conseguem fazer na prática quais são as suas limitações constitucionais financeiras de poder então temos essa agenda de comparação existente e outra pergunta para o futuro que eu acho interessante é essa ideia de uma colaboração internacional municipalista o prefeito de Barcelona está criando essa ideia de cidades sem medo ou destemidas e há muito discurso sobre como os prefeitos de esquerda podem colaborar uns com os outros e é interessante ver o que vai além disso além desse discurso e das fotos nos jornais o que pode ser realmente construído quais são as forças que podem surgir dessas redes internacionais de cidades progressistas e a terceira pergunta que é a mais importante para o Brasil é o que acontece quando governos nacionais agem nessas cidades desgovernadas na Hungária atualmente há evidência na Hungria há evidência sobre prefeitos que estão intimidando os esquerdistas vocês devem ter ouvido sobre Uriate que é uma cidade progressista que dá boas-vindas a imigrantes e esse prefeito foi preso recentemente e muito criticado por suas ações xenofóbicas então como que os movimentos sociais e líderes de oposição podem resistir essa força conservadora usando o seu know-how acumulado e capital social criado em governos anteriores para poder mantê-lo vivo e ressurgir quando esses prefeitos conseguirem voltar ao poder isso é algo que vocês têm tentado fazer e é muito importante sempre refletir sobre isso e por fim as perguntas relevantes na Europa atualmente há um debate muito grande na França e na Inglaterra e na Alemanha sobre elites liberais e progressistas contra locais rurais conservadores isso tem sido reproduzido na mídia de uma forma bem simplista e é um debate bem semelhante nos Estados Unidos contra a América os Estados Unidos rural pro Trump versus os Estados Unidos urbano das cidades e na Inglaterra e na França também há essa divisão entre a elite progressista urbana e as áreas rurais mais conservadoras mas até que ponto esse discurso positivo sobre prefeitos progressistas está usando isso como um combustível para a gente achar que isso só acontece nas cidades e que o resto todo do país é conservador o que obviamente não é verdade eu acho que tem outros locais que podem ser forças progressistas também então é isso que eu acho interessante discutir como essa alternativa progressista pode tentar se conectar com outras partes do território não só nas metrópoles que são pequenas ilhas de políticas progressistas desconectadas do restante do território muito obrigada pela atenção e pelo convite e estou ansiosa para ouvir a opinião de vocês a respeito de São Paulo muito obrigada professora Clare pela brilhante apresentação se fez mergulhar um pouquinho aí por Barcelona e depois por Londres e acho que nos ajuda muito a pensar várias coisas nossas aqui quando no final a professora Clare fala como que os movimentos sociais podem manter essa memória acho que conecta muito com algumas coisas que a gente está vivendo aqui agora e amanhã inclusive então eu queria de imediato passar para o professor Eduardo Vasconcelos agradecendo também muito a presença dele e aí e aí Legenda Adriana Zanotto